Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 171 da prova rosa do Enem 2018. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Vamos lá pessoal. Um design de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões N por N, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro 8 por 8. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Isso aqui é um tabuleiro 8 por 8. Ou seja, temos aqui 8 linhas e 8 colunas. Isso vai determinar a quantidade de casas que eu tenho na horizontal e na vertical. Olha aqui. Na horizontal nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na vertical também temos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então quando ele determina para a gente que é um tabuleiro 8 por 8, fica bem claro que temos o que? 8 casas na horizontal, claro, em cada linha, e 8 casas na vertical, em cada coluna. Agora, analisando aqui como um todo, qual é a quantidade de casas desse tabuleiro? Precisa contar uma a uma? Não, total de casas é só multiplicar, né? 8 por 8, né? 8 por 8. Então 8 vezes 8, 64. Então o total de casas aqui do tabuleiro seria 64. Não é isso? Agora, quantidade de casas da zona de combate. Pô, como já tem uma peça posicionada aqui, essa peça determina a sua zona de combate. Então, olhando aqui, ó, nessa linha, teoricamente temos 8 casas, não é isso? Tirando a que já está ocupada, ficaremos com 8 menos 1. Então, nessa linha aqui, da zona de combate, nós temos o que? 7 casas. Agora, eu vou olhar essa coluna aqui, ó, na vertical, vai acontecer a mesma coisa. Teoricamente, nessa vertical aqui, nós temos 8 casas. Como uma já está ocupada, eu quero as casas não ocupadas, ou seja, eu quero só a zona de combate. Eu vou ter que tirar essa daqui, 8 menos 1, 7. Então, eu tenho 7 casas não ocupadas, ou seja, isso determina o que sobrou para a zona de combate. Aí, vamos lá. Já estou antecipando o que vai acontecer lá na frente. Para não ter gritaria, estamos trocando uma ideia. Vamos lá. A questão pergunta para a gente, qual é a probabilidade de colocar uma segunda peça na zona de combate da primeira? Pô, probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Probabilidade. O que eu quero? Eu quero que essa segunda peça esteja na zona de combate da primeira. Pô, Marcão, então eu tenho 14 chances disso acontecer. 7 na horizontal e 7 na vertical. Então, eu teria 14 chances disso acontecer. Ou numa linguagem mais formal, eu tenho 14 casos favoráveis para isso acontecer. Ela pode bater em qualquer uma dessas 14 casas vazias da zona de combate. De quantas? De 64? Não. De 63. Porque uma já está ocupada. O total é 64. Como uma já está ocupada, 64 menos 1, 63. Então, essa seria a probabilidade nesse caso. Então, trocamos uma ideia que vai ajudar bastante na solução da questão. Vamos lá. Eu vou apagar agora o que a gente fez aqui. E vamos para o comando da questão. Agora, o que a questão está pedindo? Vamos lá. Olha aí. Calma e tranquilidade. Nada de apavoramento. Segura a onda aí. Vamos lá. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente seguindo a regra do jogo e esta ficar sobre a zona de combate da primeira seja inferior a 1 quinto. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro. Então, pessoal, agora a gente não sabe a dimensão do tabuleiro. Eu vou até descartar isso aqui. Vamos considerar que esse tabuleiro aqui seja do tipo N por N. N por N. Vamos lá. Primeira coisa. Total de peças de um tabuleiro do tipo N por N. É só você multiplicar. Eu tenho N linhas e N colunas. Então, N vezes N vai dar N ao quadrado. Então, esse é o total de peças. Agora, eu vou olhar a zona de combate. Posicionei a primeira peça. Agora, eu quero que a segunda fique na zona de combate da primeira. Então, quantas casas tem na zona de combate? Aí, vamos lá. Eu tenho que olhar a linha e eu tenho que olhar a coluna. Na linha, eu tenho quantas casas aqui na linha? N. Eu tenho N casas. Só que uma não está ocupada. Então, agora eu não tenho N. Eu não tenho mais N. Eu tenho N menos uma casa. E isso vai acontecer também na coluna. Eu tenho N casas na coluna. Só que uma casa está ocupada. Bom, se uma casa está ocupada, eu não tenho mais N. Eu tenho agora N menos uma casa. Tanto na linha quanto na coluna. Agora sim, eu posso achar a probabilidade. Probabilidade pelo método MPP. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Eu quero que a segunda peça esteja na zona de combate da primeira. Então, quantos casos são favoráveis a isso? N menos um na linha, mais N menos um na coluna. Então, vai dar dois vezes N menos um. Eu tenho dois vezes N menos um casos favoráveis para a segunda peça. De um total. Ou seja, de quantos? Qual é o total agora? N ao quadrado menos um. Por que N ao quadrado menos um? Porque já tem uma peça aqui no tabuleiro. O total, teoricamente, é N ao quadrado. Só que não tem uma peça aqui já ocupada. Então, vai ser N ao quadrado menos um. Aí, acabou, pessoal. Isso aqui tem que ser inferior a um quinto. Agora virou matemática. Agora virou matemática. Mas, antes de aplicar aqui a inequação, eu vou chegar um pouquinho para cá para a gente ganhar espaço. N é dois que multiplica N menos um sobre N ao quadrado menos um. Tem que ser inferior a um quinto. Aí, vamos lá, pessoal. Repetindo aqui a expressão. N, dois que multiplica N menos um. Aqui é a diferença de dois quadrados. Então, aqui é N mais um que multiplica N menos um. Isso tem que ser inferior a um quinto. Facão aqui no N menos um. Pou, pou. Seguindo aqui com a vida. O que é que ficamos? Dois sobre N mais um menor que um quinto. Vou cruzar aqui. vai ficar 10 menor que N mais um. Pou, vê se não é a mesma coisa. 10 menor que N mais um é a mesma coisa de eu dizer que N mais um é maior que 10. É a mesma coisa. Então, N vai ser maior do que 9. Pô, como ele quer a dimensão mínima, maior do que 9. Tem que ser inteiro. Maior do que 9 seria 10, 11, 12, até o infinito. Como ele quer o mínimo, o mínimo seria o 10. Então, N só pode valer quanto? 10. Se N vale 10, o tabuleiro só pode ser 10 por 10. Qual é o gabarito? Letra D de Deus. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, vou ficando por aqui. Essa foi a questão 171 do Enem. Dá uma olhadinha aqui embaixo, que tem uma apostila que vai auxiliar os seus estudos, vai potencializar. São 210 questões comentadas de assuntos muito recorrentes nos concursos. E, com certeza, vai ser a ponte para a sua aprovação. E, claro, já lançamos aí o nosso curso Enem 2019. Nosso curso extensivo já está no ar com um preço que realmente vai caber aí no seu bolso. E, claro, você não pode pensar nunca que isso é um gasto. E, sim, um investimento. Até sendo barato ou caro, enfim, não é um gasto. É um investimento que o retorno é certo. Só depende de você. Se você se dedicar, se você tiver comprometimento, o resultado é certo. E 2019 será um ano de aprovação em massa aqui no MPP. Venha fazer parte da nossa família. Um beijo, fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!